Nós vamos entender agora o que é esse tronco aí, porque eu fiz isso, é de entender isso agora, vamos ver o tronco lá, se essa janela Sprite Mask Edit não tá aberta pra você, você vai aqui ó, no Windows, e tem pra abrir essa janela aqui, Anima 2D Sprite Mask Edit, beleza? pra abrir lá, quando você abrir, você vai selecionar o seu tronco, vai aparecer aqui ó, essa é a parte importante agora, muito importante, talvez a parte mais importante da videoaula, pra entender, esses pontos são os pontos que a imagem irá ser contorcida, mas ela tá cobrando bone, o esqueleto aqui ó, nome, se eu der o bind nele, ele não vai aceitar aqui ó, ele tá cobrando bone, tá cobrando o esqueleto, então, o que que ele tá cobrando? Eu vou pegar aqui a minha cintura aqui ó, e arrastar pra aqui ó, certo? A cor do bind aqui ó, irá aparecer, o nosso bone, essa parte amarela é a parte que ele vai se movimentar, a parte vermelha é que ele não tem muito movimento, se eu der um aplique, vamos ver o que acontece lá, ó, como começou a movimentar, ficou muito legal né galera? Você pode aumentar um pouquinho o bone, diminuir, eu acho que eu vou aumentar, esse carinha aqui ó, tem que aumentar por aqui ó, Deixa eu ver como tá, você pode aumentar, o interessante desse tronco aqui, é o seguinte, eu posso aumentar suas vértices, como cara? A gente pode, aqui ó, aqui no size, aumentar seus pontos de, de transformação, de referência, se você for apertar aqui ó, Deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver que tem vários pontos agora, de transformação, se der um bind, Marque o, Pies, que você vai ver aqui ó, As áreas, essa área amarela aqui, é a área que ele vai se contorcer todinha, essa área vermelha, A imagem, o objeto não vai se contorcer muito, Você dá uma, dá uma aplicada aí ó, Beleza? Ó o que ficou bem maneiro, a movimentação, Aí, o objeto, o objeto tá se contorcendo, bora pra cintura? Vamos fazer a cintura, Mesma coisa aqui ó, dá um size, eu sempre faço isso galera, fica muita vértice, mas eu não acho tanto, entendeu? Então, eu tô utilizando bastante jogos, e tá sendo bem leve, não tá ficando pesado, claro né, que irá pedir também, Aqui ó, Um bone aqui, certo? Não sei se a cintura precisa de tanto, não, a cintura precisa de bastante, Quando fica preto assim ó, se você der play, essa cintura vai sumir, O preto assim, fica que, a, não tem cor na, na realização, Você dá um alto aqui ó, aperta aqui ó, o alto, dá uma aplicação, E volta ao normal, certo? O que é legal nesse, nessa ferramenta é isso ó, Se quando você bota isso aqui ó, O que você tá dizendo? Tá falando que o tronco, Irá se contorcer, Essa parte vermelha, não irá se contorcer, Ou seja, isso aqui ó, irá ficar fixo, Isso aqui não, não, não irá transformar, Não irá escalonar, Mesma coisa se você for na cintura, Olha aqui ó, A barriguinha dele vai se, vai aumentar, diminuir, Mas essa parte de baixo não vai, certo? Por exemplo, aqui ó, Muito legal né galera? Pensa até um pouquinho aqui ó, da, Da parte dele, da, da costa dele, Fica algo muito realista, Bora pra perna? A perna que eu sempre falo, é o mais difícil de fazer, Por as, por isso, que eu faço isso aqui ó, Tronco, que eu faço aqui ó, Um bone, coloco, opa, desculpa, tá errado, não é aqui não galera, É na cintura que eu vou botar aqui ó, pra ser fio da cintura, ó, E aí, Um bone, Perna fixa, Perna fixa, Perna fixa 1, eu já vou falar porque eu dei esse nome aqui eu vou girar aqui certo eu vou reposicionar ela vou diminuir um pouquinho aqui eu sempre boto assim ela bem aqui e para esse lado aqui virada diminuir um pouquinho melhor você vai entender porque eu faço isso isso aqui é uma coisa muito importante de fazer mas muito mesmo depois eu crio aqui embaixo da perna fixa a perna mesmo perna 1 eu vou diminuir aqui que essa perna queira se movimentar sempre deixa ela desse acho que esse tamanho tá bom esse tamanho tá bom aqui vai ficar bem no joelho aqui você acha que é o joelho acho que aqui tá bom perna fixa 1 também dou um size lá aumento aqui os vértices dela certo tá cobrando aqui uma aí nossa imagem a imagem dela aqui tá é a perna fixa a perna fixa cadê cadê a perna fixa eu sei que eu dei o nome eu sei que eu dei o nome de perna não, eu dei o nome de perna né antebraço, mão perna 1 tá aqui ó essa perna 1 a gente vai mandar do do perna fixa pra cá vendo aqui ó como ficou a perna fixa bem aqui e a perna tá aqui certo vou dar um um blind se ficar tudo preto aperta alto aqui ó pois é se não funcionar isso se não funcionar como não tá funcionando o meu é que alguma coisa está errada com certeza é isso aqui ó ó como eu estava aqui ó gente ele estava aqui ó por alguma razão pegando esse tipo de vértice aqui ó nesse aqui ó e nesse esse o nosso bolo não tá pegando nesse nessa imagem então ia dar errado claro né ele dá esses bugs ou não reconhece mesmo e acaba te dando uma dor de cabeça tão grande ele te faz cada coisa pensando que tá certa errada mas não é só pra gente ajeitar mesmo isso eu vou colocar aqui ó eu preciso tá pegando a canela também certo porque ele vai conseguir mais da canela aqui ó agora vai dar tudo certo aqui ó vamos ver ó olha como ficou legal eu peço eu peço de cavalo aqui né ficou meio esquisito então a gente vai adaptando eu vou dar uma melhorada aqui eu vou desmarcar isso certo vou lá na cintura também desmarcar a cintura aqui não ficou legal eu vou botar pra lá o perna fixa aqui ó ah e eu sempre coloco pra cintura também com torcer aqui ó pra puxar essa imagem aqui o esqueleto certo porque eu quando eu mexer isso aqui ó pro lado isso aqui também irá com torcer pro lado certo então não toda vez eu coloco gente mas a maioria das vezes que eu não vejo que precisa vou lá aqui ó toda vez que eu seleciono objeto e eu não dou uma aplicagem um app aqui ele me cobra isso certo eu vou desaplicar vou tirar do bind né eu vou jogar o perna fixa pra lá o bone da perna fixa tá lá cadê minha cintura tá aqui só que não vai dar muito certo isso aqui ó sabe por que porque o bone da perna perna 1 tá fora então eu preciso aproximar esse bone deixar ele pra cá você viu que assim fica legal aqui ó ficou legal ficou maneiro aí ó certo dá um play agora vai ficar legal isso aqui ó perna fixa 1 então vamos ver a perna como é que ficou lá perna 1 vou dar uma aplicada aqui agora ver como ficou ó olha ficou muito maneiro essa parte de erro essa parte de erro aqui ó você pode você pode consertar assim você vai lá na cintura e essa parte aqui ó não tá se movendo muito por isso tá dando esse erro certo? pode ser a cintura ou pode ser a própria perna nesse instante eu acho que o problema é atendendo mais a perna você vai na perna lá aqui ó essa partezinha tá meio vermelha aqui ó às vezes eu coloco tudo amarelo pra poder contorcer a imagem bora ver como é que vai se comportar ele piorou né então bora botar vermelho aqui pra ver se melhora agora viu ela não vai mais ela vai colar lá na imagem olha como ficou legal como não apareceu o erro aqui ó ficou uma imagem só tem algum errinho aí que eu tô vendo mas aos poucos a gente vai consertando certo? aqui ó é isso aqui ó é esse cara chato que não tá mudando é esse cara aqui ó tirar esses vermelhos tem muita coisa que a gente não utiliza agora ficou mais legal aí ó ficou um erro chato ali atrás né talvez é esse carinha aqui ó mas já dá pra passar já em tudo né deixar perfeito em tudo é você aprender a mexer na anima 2D bom bora prosseguir bora fazer o do canela 1 ó ficou legal ó ficou legal da canela 1 eu vou estender até o pé aqui galera que legal você vai entender porque eu quero que pegue contorça essa perna aqui ó e contorça também a imagem do pé dele certo? então eu tenho que estender até o pé aqui porque se eu não estender vai dar aquele erro de ficar tudo preto né nas nossas 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 vértices e não vai reconhecer a imagem e não é legal isso bom vamos lá vamos lá vamos lá nessa perna 1 aqui ó nós vamos fazer a mesma coisa perna 1 vamos achar aqui a perna 1 perna 1 então aplica isso na imagem aqui e nós vamos aqui galera agora procurar aqui ó da canela a partir da perna 1 aqui ó sempre faço isso aqui ó vamos ver como ficou no bin de lá acho que vai ficar legal vou dar um aplique vou aplicar aqui ó vamos ver? não, não ficou legal aqui ó ah não, ficou sabe por que só tá acontecendo esse do meio aqui porque eu não botei essa canela na perna 1 ou seja aqui ó na perna 1 ele só tá reconecendo aqui ó e não tem o da canela tenho que botar o spain da canela aqui certo? então bora botar o spain da canela infelizmente eu vou aí toda vez que eu faço isso eu vou quebrar tem que aquela adaptação que a gente fez ali a gente vai ter que refazer de novo mas como eu disse isso é um problema que a gente mesmo enfrenta né certo? agora aqui ó ela vai ficar maneira agora deixa eu deixar isso aqui pra ficar pra ser legal se essa opção não aparecer pra você porque as vezes você tá aqui ó não consegue mexer no grupo porque você tá aqui no size então a gente tem que tirar ele pra mexer vamos dar uma aplicação aqui agora olha como ficou maneiro né você pode melhorar pode aprimorar beleza? o erro que ficou aqui ó já tem um erro aqui ó na ponta porque na verdade ele fica vermelho eu sempre me esqueço disso vamos ver como ficou agora ó ficou muito legal vou dar uma ajeitada que não ficou não ficou maneiro como eu faço isso aqui ó mas nós vamos já dar um grau nisso aí vamos deixar pro final isso certo? vamos passar pro pé 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 um pé um o pé faz assim ó pra frente e diminui não precisa de muita coisa certo? ele vai procurar o pé um lá eu não deixo tão grande assim os vértices deixa consideravelmente legal aqui ó deixa assim tá bom ele vai dar canela até o pé aqui ó dar um bind aplicar beleza? não tá acontecendo a canela faz de que? porque a canela a gente tem que ir lá na canela e colocar o pé canela desmarcar desmarcar isso que é chato a gente tem que desmarcar eu acho que é um tem que fazer isso sempre eu tava perdendo até um trabalho que eu tava fazendo já chato e eu acho que não vai eu acho que vai subir aqui galera olha como ficou preto porque ficou assim galera porque esse esqueleto aqui ó tem que tá bem aqui ó tocando tanto no pé quanto na canela certo? então infelizmente então infelizmente vou ter que ir lá do pé desmarcar ele cadê o pé? tá aqui desmarcar o pé e lá na canela 1 vai tá um pouco pra cima isso vamos ver como ficou agora cadê? cadê o pé? o pé da canela ainda não tá legal certo? tem que subir mais por alguma razão não está subindo aqui porque tem que desmarcar tirar do bind aqui certo agora beleza? vai tá pegando os dois aqui ó canela 1 cadê a canela? cadê a canela? cadê a canela? canela? cadê a canela 1 certo? pegando os dois aqui tanto na canela como no pé eu posso eu vou baixar um pouquinho porque tá muito tá agora fica maneiro pronto agora fica maneiro vou lá no pé agora também tá pegando os dois certo? se você quiser mexer aqui ó é pô Ivo não ficou legal isso aqui cara pois é você pode deixar todo o pé botar mais verso no pé né tem umas partes vermelhas que não se mexe né isso aqui é muito detalhista vai perder muito em fazer isso aqui ó vai todo ele se mexer aqui ó a canela não tá se mexendo pois é tem que ir lá na canela aqui ó vou mexer só nesses aqui ó tá tudo verde vai funcionar legal eita eu nunca vi essa coisa eu queria ver de um 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 amarelo tem esse amarelo pra pode experimentar isso aqui pra ver como vai ficar ó sumiu nunca vi essa coisa aqui não galera primeira vez que eu estou vendo isso agora bora ver se ficou agora mexeu aqui ó beleza não pode aloprar muito pra não ficar feio certo ficou legal aí então nós já terminando aqui ó a perna beleza depois vou ajetar isso aqui ó vamos fazer a segunda perna que é como eu disse a perna é o mais chato que mais demora geralmente o que eu faço na perna cara eu dou aqui ó ctrl c e ctrl v ó então eu vou renomeando esse cara aqui ó pode não ficar fazendo de novo de novo eu só renomeio pra ficar perna 2 ó esse aqui gente eu estou mexendo no spine já tá vamos lá vamos lá vamos lá 2 certo vamos reposicionar aqui eu sempre deixo mais um pouco mais em cima esse 2 pra dar certinho deixo mais em cima do que do 1 se você achar o modo depois que ficar mais experiente achar o modo melhor você pode ficar com a vontade de fazer certo e eu vou adaptando aqui ó ó vamos lá testar agora vamos pra cintura ver na cintura você sempre vai mexer cara isso você vai deixar o último assim que eu vou terminar mexer no pé vamos lá pra cintura aqui ó por isso que eu não perdi muito tempo agora na cintura tem que desmarcar de novo a cintura e botar aqui ó posso adicionar aqui ó desculpa não desde o começo eu falar posso fazer de uma forma aqui ó colocar aqui ó um por um perna fixa 2 perna fixa 2 perna fixa 2 nem canela era perna 2 né agora aqui tá vendo pra pegar os dois certinho ah eu me lembrei porque as vezes esse aqui ó fica mais em cima né e tal e não fica muito legal vou botar mais um pouco mais em cima aqui pra pegar agora vai ficar legal agora tá maneiro certo bora lá então fixa a cintura aqui a cintura tem um monte de coisa agora tem um tem não falta bone para a cintura e eu esqueci do tronco né eu sei mais deixar o tronco porque o bone do tronco que vai fazer contorcer apreciar a barriguinha dele ali que fica muito maneiro fica mais real né aqui ó botar o tronco certo essa parte de cintura eu acho que é a mais a mais importante de todo o seu bone que vai para dar esse efeito aqui ó você não precisa né mas vai que você o ilustrador queira me dar um efeito assim aí você faz certo vamos lá vamos pra pra perna pra perna pra perna pra perna pra perna pra perna perna pra perna perna sempre me esqueça galera me perdoe quem trabalha comigo sabe que eu sou muito esquecido do que eu estava fazendo sempre me esqueço Na perna 2, nós vamos botar a perna fixa 2, só vamos tirar esse pé 2 aqui, e vamos deixar a perna fixa 2, a perna e a canela, certo? Eu não estou achando muito legal esses bonos aqui, vou botar mais bonos aqui, quer dizer mais vertes aqui agora, sumiu, alguma coisa fez sumir, não sei o que foi, quando tem uma coisa errada, ele vai sumir, as vezes como eu dei de novo o bind aqui, e ficou certo, as vezes é erro mesmo da ferramenta índice, do próprio asset, não da índice, o asset. Ficou legal aqui a 2, para você melhorar um pouquinho depois, certo? Vou te dar uma melhorada legal, bora para a canela, canela 2, dá uma aplicação aqui legal, da canela 2, já tem um erro aqui ó, se eu botar aqui ó, a perna 2 que é, os spain da perna 2 que é necessário, acho que ele não vai pegar agora, vamos ver se eu estou enganado, vamos ver se eu estou enganado, não pegou, bora ver se pegou bacana, olha pegou bacana, ficou legal aqui ó, ficou no limite né, está aqui ó, no limite ó, do 2 que pegou, ficou bom, vamos para o pé, para terminar, o que é mais difícil é esse pé, essas pernas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, as pernas, 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 pé 2, a imagem do pé 2, a imagem do pé 2 vai pedir a canela 2 e o pé 2 aqui ó, é, eu já não sei se vai dar certo isso, ó, não deu certo, alguma coisa está fora de linha aí, vamos ver já já, não, agora vai dar, ó, agora deu, loucura da int-mem, do asset, certo, deixa tudo amarelinho, para não, eu não vou querer mexer nisso de novo, a gente mexa só na cintura lá, aplicando, beleza, quando a gente está na cintura lá, a cintura sempre faz uma coisa, uma coisa bem legal na cintura, vamos ver se eu consigo acertar, isso geralmente a parte da cintura, eu perco horas, porque não fica legal, mas ficou legal esse cara aqui, não ficou tão legal, mas ficou legal, não sei se é erro da perna ou da própria cintura, então geralmente eu vou, eu vou dar um toque rapidinho aqui ó, um retoque, bora pegar o exemplo da da perna 1, porque tá legal ficou a perna 1, não ficou legal não, ficou menos feia, ficou menos feia, mas, vou pegar um exemplo aqui, olha como ficou, essa parte vermelha mal se move, então ela não vai contorcer muito a imagem, até porque essas bordas aqui ó, precisa não se contorcer muito, certo, até que fez bacana, mas o 2 já não fez aqui ó, eu não quero contorcer isso aqui ó, talvez, ele vai na cintura e faça isso aqui, essa parte aqui ó, ele vai na cintura, talvez isso resolva, já para não se mover ó, ela falou de se mover aqui ó, isso move mais tanto né, talvez a perna que tá, que tá vindo, que não tá, com essa brecha feia aqui ó, então nós vamos lá para a perna 1 aqui ó, tipo perna 2, cadê a perna desta aqui ó, essa parte aqui ó, é legal se ela se movesse, se ela escalonasse né, se ela crescesse né, vamos ver se ela crescesse, vamos ver se ela crescesse, vamos aumentar um pouquinho aqui ó, tá vendo, tá vendo, a parte vermelha ela já vai fixar e vai esticar a parte amarela, não ficou tão legal, mas deu para entender a ideia, acho que deu né, essa parte aqui ó, vamos ajeitar um pouquinho aqui, para não ficar essa brecha aqui ó, vamos lá, essa brecha é por causa disso aqui ó, isso aqui vai, quero parar de se mexer um pouco, bora ver como é ficar agora, epa, tá porque tá preto aqui ó, bora, ah ficou legal, não ficou tão feio não, beleza, e nós vamos aqui ó, eu acho que essa já é a parte da cintura aqui mexer, essa parte aqui não pode, pode ficar, quebrando muito certo, bora ver como é ficar, é, ficou legal aqui ó, beleza, ficou como a gente quer, fica muito, mas tá bom já, ficou parece uma perna de cavalo ali né, olha como ficou na animação, mas tá bom, deu para entender aqui ó, a história, beleza, beleza,